No Tag de Volta, e galera, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez falando sobre uma provocação, um vídeo que saiu aí do presidente do Flamengo, tirando onda com o torcedor gremista. Cara, uma atitude que eu não esperava de um gestor de um time como o Flamengo, né cara? Não sei o que vocês aí que estão assistindo o vídeo vão achar sobre isso, mas eu acredito, cara, que isso aí não seria uma atitude de um presidente ter feito. Mas vamos ver o vídeo e depois vocês tiram as conclusões de vocês, beleza? Então, o vídeo foi esse aqui, ó, que eles tiraram. O presidente, o Rodolfo Landim, ele foi autografar uma camisa do torcedor do Grêmio e, cara, ele escreveu embaixo da assinatura 5x0, tirando onda por conta da goleada. Cara, é a camisa do Grêmio, velho, não é qualquer coisa, velho, botar isso aí na camisa, olha isso, olha isso. Olha, olha o que tá aqui, ó. Olha, ó, Rodolfo Landim 5x0. 5x0. Pulo um duro que tá baixo, amigão, pulo um duro que tá baixo. Cara, isso aí eu acho que não é uma atitude de presidente fazer isso aí, colocar uma assinatura, foi lá, o cara foi na total humildade pedir pra assinarem ali a camisa dele, sabe? Por ser, pô, um gestor que aí montou uma seleção com o Flamengo, ganhou vários títulos e tudo mais, o cara quis ali ter o autógrafo dele. Tava a camisa do Grêmio, pediu o autógrafo e o cara foi lá e tirou a onda. Mas, né, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa atitude, se vocês acham que isso é certo, se isso é errado. Podem ver ali que o torcedor tava bem, assim, com aquele sorrisão meio amarelo, meio que, ah, não gostei, mas vou rir porque tá todo mundo aqui tirando onda, então... É, cara, foi uma atitude aí que eu não achei legal de um presidente ter tomado, né? Acredito eu que o Romildo, do presidente do Grêmio, não teria feito isso aí, tirado uma onda assim, se fosse no lugar do presidente do Flamengo. Se caso o Grêmio tivesse goleado e o Flamengo tivesse, um torcedor do Flamengo tivesse pedido um autógrafo para o Romildo. Todo mundo sabe como é que é o Romildo, presidente do Grêmio, cara super, super humilde do povão, mas... Não sabia que o presidente do Flamengo faria uma coisa dessa. Mas comentem aí embaixo o que vocês estão achando, acharam dessa atitude, o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui no canal, que eu vou estar trazendo bastante curiosidade, coisas que acontecem aí no mundão do futebol por trás dos bastidores, não apenas dentro de campo. Beleza? Então é isso aí, deixem o like, se inscrevam no canal, não esqueçam que tá rolando um sorteio lá no meu canal, no meu Instagram, na verdade. Vou deixar o link na descrição pra vocês participarem. É só entrar lá, participar do sorteio e que vocês vão conseguir aí estarem sendo... Está participando no dia 1º de fevereiro, beleza? É isso aí, um forte abraço, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí